Deixa eu falar com um rapaz que foi agredido agora há pouco por elementos que acabaram entrando aqui na residência dele e subtraiu o veículo dele, né? E na saída acabou abandonando a moto e apareceu lá e olha só como é que tá a residência aqui da vítima. Olha como é que tá aqui o rosto, aqui o peito dele, o rosto. Deixa eu só mostrar aqui. Olha aqui, gente, ó. Olha pra você ver se um elemento que faz uma coisa dessa merece viver na nossa cidade. Se você tiver qualquer informações, foi levado o... é o Celta, né? É o Celta? O Coça, né? O Coça preto. O que que eles aprontaram com você, Baixo? Eles renderam eu e o rapaz ali, o Jeová, e caparam aí a máquina na cabeça, amarraram eu e ele, e depois começaram a judiar aí e batei a pistola toda hora na cabeça. Aí a faca aqui na minha barriga, e daí deram uma pesada. Depois que o outro chegou me deu uma pesada na cabeça aqui, ele falou, vou matar, vou matar. Botaram a pistola aqui na cabeça, e aí você não pode se mexer, né? Ele falou, não se mexe, não se mexe, não se mexe. Aí levaram o carro, minhas ferramentas dentro, de eu trabalhar, carregaram tudo, amarros, solda, cabo, tudo, tudo. Só ficou a lixadeira ali, ó. Tá gripando ali, eu quis esmarrar você, né? Aqui foi o que eu tava amarrado ali no chão. Isso aqui eu tava amarrado. Aí me soltaram. E fizeram isso aí tudo, e importa, e importa demais. Olha só o que que eles fizeram, cara, ó. Bagunçaram todas as roupas. Pode entrar ali pra você mostrar aqui pra mim? Reviraram a roupa e tudinho aqui. Rapaz, isso aqui é uma sacanagem que fizeram com o meu sogro, entendeu? É um homem trabalhador, cara, é serralheiro, né? Vieram aqui na casa do meu sogro aqui, agrediram ele, entendeu? Ele não mostrou resistência alguma, entendeu? Não reagiu, os caras bateram nele, fizeram uma covardia, uma grande covardia com ele. E roubaram as roupas dele, procurando aqui alguma coisa preciosa, aqui, ó, o dinheiro, alguma coisa. Também que ele não guarda dinheiro na casa dele, entendeu? Mas é lamentável isso aí, cara, tem acontecido, entendeu? O pior da situação não é bens materiais, mas sim, a agressão que fizeram com ele. Sim, sim, humilharam, né? Colocaram a arma na cabeça dele. Eles fizeram injúrias, né? E quem vai saber, né, cara? Um bandido desse tem coragem de fazer tudo, né? Entendeu? Então, é uma covardia muito grande, é a insegurança, né? Agora a gente ficou aqui, e meu sogro aqui sozinho, com um colega dele aqui, chegaram e fizeram essa sacanagem aí. Tá o rapaz aqui falando, ele é genro. Cara, o homem é trabalhador, tá aqui, ó. Tá até ali o facão, faco aqui, os facões ali. A motocicleta, eles, né, acabou abandonando ali. Tá aqui a motocicleta dos elementos, que acabou abandonando. Segundo informações, eles voltaram pra poder levar essa motocicleta. Mas, segundo informações, os vizinhos acabou aí reagindo. E eles não levaram essa motocicleta. Mas, eles, na hora da saída, acabou abandonando essa motocicleta. E a gente tá mostrando pra você aí, o policial da motocicleta. A motocicleta foi utilizada na cintana vermelha. Já consta roubo também, né? É o HN, o HN noventa e três setenta e oito. Noventa e três setenta e oito. É porque o pessoal reagiu aqui, que viram que a arma era de brinquedo. Aí, mas ele foi agredido, teve um rapaz que foi agredido aqui também. Eles levaram um Corsa Sedan. O sargento, né, agora é o Ribeiro. Tá aí, colhendo aqui na frente. Aí, as informações, tá passando aí pra central. A moto consta a restrição de furto e roubo. Ela é praca de Cacaulândia, tá ali, ó. Praca de Cacaulândia, parece. O HN nove três sete oito. Ela consta restrição de furto e roubo. Deixa eu mostrar ali pra você. Ela é praca de Cacaulândia, tá ali, ó. Praca de Cacaulândia, tá. E aí, consta roubo e furto. Segundo informações, os elementos voltaram pra buscar essa motoneta. Na saída, eles acabaram abandonando ela, mas voltou pra buscar. E aí, o que que acontece? Os vizinhos acabaram reagindo aqui e eles acabaram abandonando aí a motoneta. Estamos aqui no local acompanhando várias guarnições, estão empenhadas em vários setores. E aqui o sargento Ribeiro, que junto com os policiais, o reforço, né, tá aí colhendo informações pra levar detalhes pra vocês. Olha, mais uma guarnição da polícia militar que estaria fazendo busca pra ver se localizava os elementos e também o veículo. Acaba de chegar ali, estamos aqui na rua Rubins, setor 25 de dezembro. Mas, neste momento, os policiais vão levar a motocicleta, que foi abandonada aqui na rua Rubins, aqui no setor. Aqui é o 25 de dezembro, junto com o parque das gemas aqui, os policiais vão levar ela pra Unispo. Vamos acompanhar aqui, vai ser colocada em cima da viatura. Vamos acompanhar aqui. Neste momento, vai colocar a motoneta lá em cima. Vamos acompanhar aqui. Essa motoneta, os elementos acabaram abandonando. Após efetuar aí o roubo, o reforço vai levar essa motoneta pra Unispo. Essa motoneta tem restrição de curto e roubo, traca de cacaulândia. Você acompanhando aqui com a gente, são imagens exclusivas aqui do comando policial, pra você que tá em casa, acompanhando a nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho